Oi. Tá, oi. Oi. O negócio é o seguinte. Eu falei que se meu vídeo tivesse 300 mil likes, eu ia invadir o teu espacinho ali pra mostrar como é que tá. Porque faz... Teu quarto não, teu apartamento, dentro da casa. Porque faz anos que você não aparece nesse canal e as pessoas estão com saudades. Então, eu preciso ir ali ver como é que tá. Bora. Por favor. Tem muita coisa nova. Então, já começa pelo adesivo na porta. Pois é, eu falei pra vocês que tava tudo diferente lá na parte do Lucas e falei que ia abrir e ia mostrar. Então, eu vou mostrar agora. Que que foi? Tem direito autoral aí, olha. Tem que pagar pra Disney já. Aqui é direito autoral, caceta. Só porque apareceu aqui, ó. Rei Leão, a primeira porta. E quando você abre, tem outra porta. Se aparecer Lucas Neto... Ih, aquele é você e a Jéssica. Aham. Olha lá que fofinho. Lucas, e esse cheiro, Lucas? É do Geek. Não é do Geek, Lucas. Claro que é do Geek. Não é, cara. Sou eu. É dos bendito porco da Índia que tu tem agora. Ah, tu já mostrou? Não mostrei, mas tô sabendo. Ah, tá, é. Eu não abri aqui ainda. É a primeira vez que eu tô revelando pras pessoas. Tem, tem cheiro. Os porquinhos da Índia tem um cheiro forte. Mas por que que você tem porco da Índia agora? Porque eu gosto dos porquinhos. Cês vão ver, são os queridos. O Brian e o Alex. Ok. São os lábis. Vamo, vamo descobrir então. Vamo, ó. Pera aí. Caraca, quanta coisa, cara. Olha só, Tazu. Aham. Que maneiro, cara. Tazu. Lembra dos Pokémon? Óbvio que eu lembro. Que irado. Tazu. Esse aqui são todas as coleções da nossa época. Ó os minicrack. Nem viu, né? Caramba, moleque. Que maneiro. Com a embalagem completa dos minicracks. Tá, abre aí que eu quero ver. Aí aqui, agora... Olha aqui, olha, gente. Esse foi o meu primeiro estúdio. É mesmo. Ficava aqui. Olha o que que é agora. Agora é o... Cozinha. Ih, e aqui? Um já correu. Ih, ele sai correndo. Eu também. Por quê? Deixa eu pegar, peraí. Por que ele sai correndo? Porque eles são medrosos. Caraca, moleque. É uma parede de imã. É. Jesus Cristo. Ó o Yoda. Eles não mordem não? Não, são os amores. Ô, Jinxia. Ô, Jinxia. Para. Ô, Jinxia. Ela quer comer. Ela tá com fome. Ah, vai comer rápido. Olha que coisa maravilhosa. Caraca, moleque. Jinxia. Ô, Jinxia, para. Sossega. Olha que coisa linda. Que isso, cara. Pode fazer carinho. Eu tinha medo no começo. Porque esse bichinho deve ter uma mordida que arranca o dedo fora, né? Que isso. Mas eles não mordem, cara. Eles são as coisas mais fofas do mundo. Ó o outro ali. O outro é o olho vermelho, ó. Dá pra ver? Deixa eu ver. Deixa eu acender a luz, espere aí. Eu não sei como é que se chama o porco daí, né? Oink, oink. Oink. Não, ele faz barulho de passarinho. Sabia? Ele faz barulho de passarinho. Passarinho? Aham. Porque daí ele faz barulho de passarinho. Um, um, um. Eu, hein. Ok, conclusão, agora você tem dois filhos a mais. E aqui é o seu espaço o quê? De lazer? Não. Sua cozinha? Então, o João, a gente faz as comidas e come a cozinhando. Ah, agora... Só que a gente come aqui, ó. Senta aqui e come no cinema ali, ó. Ah, porque ali baixa a tela, né? É, né? Baixa a tela. Ah, já tá descido. Ah, não, tô lá. Agora, gente, olha só pra isso. O Gui que tem seu próprio quarto. Ele tá aí? Não sei se ele tá aqui. Olha só pra isso, gente. O Gui que tem um quarto... Quarto do Gui, tá climatizado, olha a porta. Tem uma portinha só pra ele, gente. Só dava pra passar por baixo. Ih, aquele aqui. Ah, ele aí, cara. Como é que você tá, gordão? Tudo bom, cara? Você que filmou nada dele. Não? Tô filmando tudo errado. Eu tô na câmera frontal, eu tô filmando tudo errado. Eu tô filmando tudo errado. Você tá gravando no celular? Porque a minha câmera tá na empresa, aí tem o Koronga, eu não tô podendo ir na empresa. Entendeu? Tô na zona do inferno. Por que que tu tem um livrão do Michelangelo? Foi o JP que me deu. Ah, erado. Pede pra ele também um. Ele me deu o do Leonardo da Vinci. O livro de aniversário. Maneiro. Vê, pra preparar onde o Gui que foi. Ah, ele quer ir pro quarto, olha lá. Ah, que safado. Ih! Tudo bom, Gui? Ele quer ir pro quarto. Abre ali, abre ali. Vamos conhecer agora o recanto do Lucas, onde ele dorme. Chegamos. Esse ainda não mudou tanto, vai. Não mudou tanto. Não encheu de brinquedo do Gui. É, tá com bastante brinquedo e com, agora, uma copa aqui, né? Uma mini cozinha. É. Tá bonitinho aqui, cara. Ó, essa cadeira, moleque. Eu não testei essa cadeira ainda. Preciso muito testar essa cadeira depois. Essa cadeira é a mais top de todas as informações. Pô, cara, eu preciso muito disso. Eu tô precisando que eu tô com níveis de estresse muito elevados. Essa parte aqui tá... ah, olha o closet novo dele, que bonitinho. Cês lembram como é que era tudo cagado aqui? Caraca, isso aqui era meu escritório. Era tudo feio. É, moleque. Tu botava teu computador ali, olha só como é que é agora, gente. Tinha um closet todo fofinho, todo bonito. Esse aqui era meu escritório. Tá maneiro mesmo, cara, tá vendo? Ter uma mulher com você já deu uma mudada. Te... vem até aqui, ó. Ajuda. Pontesgrilo, cara. Tá organizado, ainda bem. Tá muito bom, cara. Aqui é teu banheiro, né? Aqui é teu cagódromo. É, todo dia de manhã. De manhã? Aham, tem isso? Não, eu não tenho horário, não. Tá, não tem nada de novo no banheiro. Eu lembro quando eu trollei vocês, escrevi coisa com chocolate aqui. Não é trollei, é troislei. Ah, eu não conheço os seus verbos, cara. Você tem verbos próprios. É muito bom que vai ficar no fundo esse ronco. Parece que é o Bruno que tá gravando, né? Mas não é. É o ronco do Geek. É o Geek que tá acompanhando. Cara, ficou muito bom. Ficou muito bom. Tá muito bonitinho mesmo. Ó que pegou a bolinha. Ó. Pegou. Foi embora. Vai subir a cama. Já era. Liguei e baixei a B. Ó, me dá. Ó. Geek, me dá. Me dá. Opa, barra do cinema mostrou a paredinha, mané. Isso aqui foi um engenheiro que pensou nisso. Vai. Isso daqui... Aham. Eu não sei acender as luzes dessa casa, isso me irrita. Por que que você não sabe acender as luzes dessa casa e isso te irrita? Porque uma hora ela acende aqui. Outra hora ela acende do outro lado. Explica pra ele, Geek. Ah, não mente. Isso daqui, olha, você quer uma parede... Aham. ... de alumínio, com emas... Ficou maneiro, cara. Ficou bonito mesmo. Tu tinha tanto emas, não tinha onde enfiar. Pelo menos... Pra isso, quer o contato do arquiteto? Quero. Lucas Neto. Ah, foi tu que pensou isso aí? Aham. Mentira. Eu mesmo. É mesmo, cara. Como é que tu conseguiu essas chapas de alumínio? Aí tu tem que perguntar pro Alexandre, que ele fez um milagre. Que tu mandou, ele falou, bota alumínio nessa parede aí que eu vou encher de emas e deu. E aqui, ó. Ficou maneiro mesmo, cara. Aí, cuidado, hein. Cuidado. Pô, essa é maneira, hein. É, essa aqui é do Luke Skywalker, eu acho. Pô, essa é maneira mesmo. Caraca. E aquela ali é do Kylo Ren. Cara, que vontade de dar um chute nessa. Esse aqui é do Luke Skywalker, tá? Essas são os brinquedos desse aqui, ó. Menino, esses são os brinquedos, né? Meu Deus do céu. Ó o cunho, ó o gozinho aí, ó. O cachorro vive na Disney, né, cara? Me dá. Ele tá na Disney Canina. Olha essa que coisa linda. Ah, essa é do Kylo Ren. É vermelha. Boa, moleque. the skyline. Uh 읽ida gente, tem esse aqui sobretudo que eu tôleyevendo Kiko o FUCK lá embaixo . Caraca. Cara... Sejam bem-vindos. Maneiro, maneiro. Ficou bem bonito. Ah esse aqui tu não mostrou. demands aquela schauen. Acaba comprei, isso aqui tu vai curtir. Oh! O que é isso? Comprei pra guardar. O VHS. Ah ham. Caraca! Ó, essa aqui? Moleque, incrível. Onde é que comprou isso? Mercado Livre? Essa Co鉄inha? Mercado Livre, tudo. Que isso? Olha isso aqui, moleque. Olha isso aqui, moleque. Ó, tô... tô chocado mesmo. Olha isso aqui, cara. Cavaleiros do Zodíaco. Comprei tudo. Guarda aí com carinho, cuidado. Claro. Então, foi só esse mais um vídeo de quarentena. Não posso sair de casa? Tô aqui, tô gravando dentro de casa. Aí eu falei pras pessoas que se tivesse like, eu ia mostrar como é que tava o teu espaço, porque fazia anos que você não aparecia aqui no canal. Então, que que vai sair em breve aí, na tua vida? A gente vai começar todos os produtos da linha dos aventureiros. E se Deus permitir, né, e se tudo der certo. Estamos contando pra que tudo dê certo, amém. Irado. Muito bom. E os filmes atuais, dá pra comprar tudo na Apple... Aí eu já... Cara, a gente foi... isso nunca aconteceu. Somos a primeira produtora que já lançou cinco filmes na Netflix. Irado. E eu escrevi os cinco, e produzi os cinco, banquei os cinco que tão lá na Netflix. Então assistam, porque é muito legal. Então, vai lá. Netflix, procura os filmes e tudo. Bota Lucas Neto com dois C no search que já vai aparecer todos os filmes. Aparece tudo. Então, quero ver quando é que eu vou aparecer em um, que eu tô esperando pra ser o aventureiro lá, que eu já falei que eu ia ser. Qual é a cor que tu queria ser mesmo? Não lembro, era o arco-íris ou era o preto ou era o... Não, tem que ser o dourado. Tá bom, o dourado. Eu tô esperando o convite até hoje. Então, gente, foi isso. Despede aí das pessoas. Beijo. Valeu. E eu vou caminhando e cantando pra atualizar vocês de tudo que vai acontecendo enquanto estou de quarentena, por conta da pandemia mundial. Enquanto isso, eu vou... O vídeo, né? Que não é totalmente comprido. Tem uma parte da... Mais... É... Dois... Dois palmos. Esse meu aqui é... Esse aí vai até o fim. Mô. Só um pouquinho antes. Manda sua mana aparecer aqui no canal. Ó, mana, dá oi aqui no canal do Felipe. Oi! Reunião de negócio, gente. A cara de criança, mas a responsabilidade de adulta. É, isso aí. Valeu, gente. Tchau! 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 Tchau!